O sistema é bruto, meu amigo, minha amiga, tá com o nome sujo no SPC, no Serasa também? Atenção, hein? Atenção à Cone, Associação de Apoio aos Consumidores Nordestinos. Tá aí na tela o telefone, quer o Zap também? Manda o Zap, é melhor, muito mais prático. Você tá com problemas no SPC, no Serasa, problemas no seu financiamento estudantil, financiamento de carro, financiamento de moto, problemas com a embasa, da Coelba, nome sujo, meu amigo, minha amiga. Atenção, a Cone tá aí pra ajudar você, Associação de Apoio aos Consumidores Nordestinos, tá bom? Ó, tá com problema também no Detran? Pois é, recebeu multa, não sabe o que fazer? Meu amigo, minha amiga, procura a Cone. Tudo em relação à defesa do consumidor e recuperação de crédito é com a Cone, Associação de Apoio aos Consumidores Nordestinos, tá bom? Negócio de nome sujo, SPC, aperte de mente da mulher, do marido, porque você sujou seu nome? Esqueça isso. Vai lá na Cone, tá aí o telefone, quer o Zap também? Manda o Zap que é muito mais prático, 981-68-9627 e dê adeus a esse negócio de nome sujo à Cone, meu amigo e minha amiga. Cadê a Rondéspia? Cadê a Rondéspia? Cadê a Rondéspia? Cadê aqui? Tô aqui, ó. Cadê a Rondéspia? Rondéspia Leste, meu amigo! Já tá aí na tela, hein? Rondéspia Leste, joga aí! Marcos Valentim, com você! Comandos de Rente Pimentel, a Joátila, a Cabo Boa Ventura, elementos presos aí, acusação de assalto. Você acompanha aqui com a gente agora, tudo o que acontece em Feira de Santana. E a Rondéspia trabalhando em Feira de Santana, mais dois presos aí, acusados de assaltos, avanços, aqui em Feira de Santana. É o flagrante da Rondéspia, você acompanha com a gente. Dois primos. Vocês são primos, velho? É teu primo, ele é? Eu não vou declarar, não, Lúcio. E ele é teu primo? É teu primo dele, é? Por aí, você fez, velho. Você tem a harmonia? Segura aqui, peraí, calma. Tá sendo preso por quê? Licença, meu irmão. Hã? Conta aí a história. é de vermelho foi aí vermelho fez o que é de vermelho tu meteu hb-20 foi você viu roubando alguma coisa tu meteu hb-20 eu tô precisando disso não eu tô precisando de roubar não sim tu tá preso por quê poxa eu tô preso porque as polícia me trouxe a polícia é doida não né a polícia me pegou com uma arma não tem nada a ver com o hb-20 não e essa arma tua fazer o que sabe para mim é para mim se defender defender de quem quem é o inimigo cara que matou meu irmão e quer me matar também porque ele quer me matar você matou meu irmão e falou que me matar ele matou seu irmão porque tá de guerra guerra não guerra você pensa que tá de família família é e na bahia tem isso guerra de família é de família como uma família caça guerra com a outra você nunca viu não as guarnições procederam a abordagem razão da suspeição e flagrar os elementos portando munição em seu bolso bem como documento de veículo que havia sido roubado pela mãe governador mongabeira em continuidade de inteligência nós localizamos um revólver calibre 38 totalmente municiado e aí os elementos estão sendo trazidos aqui para a delegacia para esclarecimentos procedimentos de prática e o outro ali o que é seu cara é o meu cara não tem nada a ver com nada e o cara é uber olha motorista de uber e por que veio parar aqui porque pegou eu dentro do carro dele pronto tu é motorista de uber e ia dar conta essa corrida aí com ele foi uma corrida particular irmão particular eu fiz uma corrida pela uma vez ele pegou meu contato me ligou pediu para me levar ele no los pampos eu fui buscar meu trabalho fui buscar ele no meu do caminhos o homem abordou a gente eu tava no carro eu desci do carro fiz o que o homem pediu eu desci ia dar conta essa corrida eu pedi ele 15 reais da queimadinha por los pampos então tu não não tem nada não não jamais numa cabeça de gelo cabeça de gelo não acharam nada no meu carro não acharam nada comigo tudo na casa dele não tenho nada a ver irmão parabéns a todos da rondesp leste leva um abraço nosso querido amigo major átila nós é que agradecemos aí a a imprensa né por esse apoio ao nosso trabalho aí e a determinação do coronel luziel comandante do cprl e o major átila comandante da rondesp leste é de nós intensificarmos as abordagens é para evitarmos aí que esses elementos continuam soltos na prática de delitos né como homicídios roubos e de uma tranquilidade maior para a cidade de feira de santana e cidadãos e toda a região só aí coronel luziel major átila duríssimo aí feira de santana nem eu acho que até o pessoal do uber tem que ter mais cuidado nesse negócio de fazer corrida particular é muito cuidado porque senão vocês vão entrar pelo cano dessa vez aí ó entrou teve um do uber que entrou eu acho que até ele pode estar falando a verdade de vermelho aí mas o outro amigo com essa arma aí para se defender não sei não viu o sistema é brutíssimo aí viu é amigo ó o negócio seguinte mandar um grande abraço para o tenente Nabuco aí da polícia rodoviária estadual vamos estar aí amanhã fazendo aí essa entrega de presentes a polícia também fazendo seu trabalho cidadão hein ó tenho um grande prazer também te chamar meu parceiro polo moda itabaianinha fazendo maior sucesso atenção olha aí ó final de ano se aproximando e já é hora de preparar o estoque para aumentar as vendas visite o polo moda itabaianinha e confira super lançamentos exclusivos são mais de 50 lojistas e fabricantes vendendo no atacado e também no varejo o pagamento é facilitado e os preços são super convidativos um complexo de compras com que há de melhor lojistas sacoleiras revendedores final de ano não se arrisque por aí venha para o polo moda itabaianinha sergipe informações e consultas pelo telefone sete nove 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 quinze quinze meia meia itabaianinha a capital sergipana da moda a top fit traz peças motivadoras para a prática de exercícios físicos modelos com a qualidade e o conforto que você precisa vendas no atacado e varejo top fit polo moda itabaianinha sergipe brunelli confecções uma linha completa de cama mesa e banho coxas toalhas cortinas e muito mais o melhor de tobias barreto em preço e qualidade vendemos no atacado e varejo tobias barreto sergipe sd som vendas e instalações de som de mala mini trio e paredão com novas e modernas instalações para melhor me atender toda a linha de alto-falantes módulos fontes das melhores marcas tudo com preços especiais e pagamento em todos os cartões o odorico alves duzentos e dez em itabaianinha casa das cortinas preço baixo é aqui produtos para cama mesa e banho cortinas colchas almofadas e muito mais fabricação própria e sob medidas venha visite a nossa loja na avenida radial a número meia cinco no centro de camassari bahia é isso aí polo da moda itabaianinha em cadê batata cadê batata batata ou batata mais denúncias aí batatinha sistema é bruxo vai para vocês acompanhando a gente aqui no brasil gente da tv bandeirante as broncas do batatinha cidade de soluções me encontra aqui no campo limpo é com meu amigo evandro evandro você morava na lama na lama tempo de chuva aquela câmara tempo de chuva muita lama tempo de verão muita poeira todo mundo corre aqui pra alfotomologista né tanta poeira era uma vergonha água invadia chovia invadia aqui da frente até o fundo moro aqui há vinte e sete anos muita promessa muitos prefeitos que passou por aqui pedindo voto e nós voltando mas nunca nunca faria nada por nós entrou nosso amigo o doutor pitágora aí eu nem cheguei a pedir ele mesmo veio e calçou nossa rua asfaltou é uma grande honra pra gente olha o prefeito aqui prefeito você precisava estar aqui para ouvir o depoimento agradecimento de evandro com relação que ele vivia aqui na lama amigo você fez a festa e fez alguma festa com dois anos até a festa ruim não fez nada entregou e nem aqui veio é verdade batatinha aqui nós estamos aqui com nosso amigo evandro é na rua dos ciganos né leva esse nome aqui por conta do nosso amigo evandro cerqueira aqui que é cigano é durante muitos anos essa essa rua que era lama pura e a comunidade sofrida né sempre pedindo uma melhoria para esse bairro mas graças a deus deus deu essa oportunidade né da gente está trazendo essa pavimentação aqui e toda a comunidade está feliz os ciganos né que moram aqui no bairro do malemba é a rua conhecida como a rua dos ciganos também está feliz nosso amigo que evandro aqui tá realmente bem contente me cobrou uma festa de prefeito algo histórico que aconteceu no nosso município no nosso bairro do malemba a rua dos ciganos que nunca foi feito nós pedimos a vários prefeitos né o seu tá pavimentando e merece realmente uma festa e aí a gente vai realmente fazer essa festa aqui né conjuntamente com toda a população candense e os ciganos que nós estamos na rua dos ciganos é uma grande satisfação para a gente é uma honra muito grande deus te abençoe que dê muita paz saúde e felicidade muito trabalho para frente aí em nome de jesus enquanto existir doutor pintágua aqui para a candidatura os votos é todo deles encontro na travessa da graça um outro chama de rua da graça outro chama de rua da graça o seu bueno eu estou aqui com depoimento aqui em candeia de um dos moradores beneficiários quer dizer que doutor pitágoras o prefeito melhorou a vida deu qualidade para vocês com certeza deu uma melhorada tanto aqui para gente que a gente aqui com era era o tempo aqui era lama e poeira hoje graças a deus a lama sumiram e a poeira realmente melhorou a promessa do prefeito que teve conosco aqui na passagem dele aqui que essa rua ele ia fazer colocar o asfalto e graças a deus ele colocou asfalto isso foi muito importante para a gente mas eu me encontro na rua da graça em washington e pitágora pitágora e os dois nas redes sociais o ócio do cobraba pitágora como ninguém e agora o ócio que é que você tem a dizer a pitágora o prefeito sobre a sua rua a minha rua agora tá excelente minha rua agora tá valendo a pena agora a gente não tem mais vergonha agora a gente pode sair despreocupado para trabalhar entendeu isso aqui quando chovia era muita lama quando não chovia era poeira as casas aqui tudo suja as portas portão da casa tudo sujo que a gente não tinha como trazer uma visita na nossa casa que a gente tinha vergonha entendeu passaram vários candidatos por aqui sempre prometendo nunca fez nada entendeu chegou a ver do prefeito pitágoras eu achava que ele era igual aos que passava por aqui os que passaram e hoje eu tô aqui eu quero até pedir desculpa a ele por ter julgado não ter esperado ele mostrar o trabalho dele tá aqui o trabalho hoje vocês podem ver um excelente trabalho prefeito soltar de parabéns viu é isso aí nós estamos aqui com o nosso amigo o chão cidadão consciente é dessa forma né exigindo realmente os seus direitos cobrando os seus direitos aqui para comunidade sempre foi um cidadão muito consciente né e ativo sempre cobrando os benefícios o benefício chegou hoje nós estamos passando aqui mais uma vez pela pela pelo bairro dos ciganos do bairro do malembar estava no setáculo no prefeito voltava lá então pronto eu vim para aqui para a cidade para vocês diz oposição para procurar essa esfera braba saber o que é que fez chega aqui foi uma surpresa e hoje ele está agradecendo o prefeito é como eu falei a gente tem que esperar para ver mas de tanto esperar pelos outros eu nunca vi comecei a julgar ele mas ele mostrou que ele é diferente e e candeias hoje está de parabéns candeias está bonita hoje candeias está parecendo cidade de gente pois é continue nossa programação porque o zéu aqui é compadre com batatinha e candeias deixa o homem trabalhar o sistema bruto valeu valeu batatinha ó o ganhador aqui dos ingressos do parangolé e o jerry smith pode botar aqui de novo foi o josivaldo dias final telefone 11 25 pode pegar aqui na portaria da banda tá josivaldo josivaldo dia é taxista ele existe um grande abraço josivaldo está aqui na portaria da banda vou deixar aqui ó é josivaldo isso aí viu é josivaldo viu josivaldo é josivaldo josivaldo ó é cadê cadê a banda que a a polêmica ó obrigado a vocês pelo pelo pela participação viu a gente agradece pelo convite pode falar a gente agradece o convite isso e conte com a gente redes sociais novamente redes sociais banda a polêmica roger santos 9 4 que é minha rede pessoal é a pessoal e banda a polêmica só seguir lá banda polêmica a gente trouxe uma lembrancinha aqui para você obrigado mesmo galera são sebastião do passec dia 30 de dezembro vai acontecer o grande arrastão polêmicos fest atenção bandas façam isso aqui ó entrega pra mim suite 21 ó traga isso faça uma coisinha dessa aí pra mim nosso produtor chato produções organizando tudo o evento as canecas estão à venda na drop moda na loja atraente no ponte da morena na jangada e andré modas dia 30 de dezembro o grande arrastão já tá vendendo em tudo quanto é lugar aí a polêmica de quequê e o pagopunk é isso aí bom vamos encerrar o programa com a polêmica obrigado mesmo mais uma vez a todos e a todos vocês viu obrigado mesmo viu e cássio obrigado venha obrigado meu pai gostou do brutinho gostou gente boa ali né beleza vamos encerrar o programa vamos que vamos amanhã tem boteco do bruto com o tcherry hein e o sistema é bruto e eu já fui fica a polêmica alô são sebastião do passeio era sativa no coração é assim ó prepara novinha chegou a sua hora se prepara na alandra tá chegando a sua hora se prepara novinha chegou a sua hora se prepara novinha vai mãe vai 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 eu disse joga o bumbum que o pai gosta joga o bumbum que o pai gosta joca o bumbum joca o bumbum que o pai Eu disse, joga o bumbum que o pai gosta Joga o bumbum que o pai gosta Olha o swing, olha o swing Vem mãe, vem Se prepara novinha, chegou a sua hora Se prepara malandra, tá chegando a sua hora Alô meu parceiro azulão, tá no coração irmão Se prepara novinha, vai, 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 vai Eu disse, joga o bumbum que o pai gosta Joga o bumbum que o pai gosta Joga o bumbum, joga o bumbum Joga o bumbum que o pai gosta Eu disse, joga o bumbum que o pai gosta Joga o bumbum que o pai gosta Isso é arte de chato, produções Eu disse, joga o bumbum que o pai gosta Joga o bumbum que o pai gosta Joga o bumbum Vai, Cássio